Sei que seu gosto uma vez Na minha pele ficou Preciso que agora não sai mais O que perdeu entre nós De febre fez delirar Desejo sentir mais uma vez 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 Muito melhor que esperei Muito melhor que esperei As nuca, as nuca, as mãos no seu A pele se arrepiando ao toque Mas se arrepiando ao toque Mas se arrepiando ao toque Desejo sentir mais uma vez 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 Só mais uma vez Tchau. 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 Tchau.